Para analisar então os nossos investimentos, para a gente entender se esse investimento tem um bom retorno ou não, a gente utiliza aí de quatro métodos de análise principais, que é o Payback, o VPL, a TIR e o IL. Vamos falar um pouquinho de cada um desses métodos então. O Payback é aquele indicador que a gente utiliza para calcular o período de retorno daquele investimento. Então eu investi hoje, quando é que esse dinheiro vai me retornar? Qual é o tempo que vai demorar para esse dinheiro me retornar? O Payback é um indicador muito fácil de calcular, é um método bastante fácil de se utilizar. Ele tem um nível de liquidez do negócio e do risco envolvido, então dá para a gente observar quais são os fluxos de caixa do negócio, só que ele não considera o fluxo após o ano de recuperação. Então ele vai mostrar para você qual ano você vai recuperar, qual mês, quanto tempo vai demorar para recuperar e somente isso. Você não vai entender qual é o fluxo de caixa do negócio depois que você recuperar esse investimento. E qual o critério de seleção que eu utilizo para o negócio? Beleza, eu tive um Payback de dois anos, eu aceito ou não aceito o projeto? Vai depender qual é o Payback mínimo aceitável dado pelo próprio investidor. Então eu estou disposta a esperar três anos e o meu Payback deu dois anos, ok, eu aceito o projeto. Eu estou disposta a aceitar dois anos de Payback. O meu Payback deu três anos, eu rejeito o projeto. O critério de seleção, então, ele é baseado no Payback mínimo aceitável pelo próprio investidor. Como que eu calculo o Payback? Através do investimento inicial, então no numerador fica o investimento inicial e no denominador fica o resultado do fluxo de caixa com ganho do investimento. Vamos ver como que funciona isso na prática. Então uma montadora deseja reduzir os seus custos de fabricação de peito de aço, que é aquela peça instalada sob o motor, para proteger o veículo de impacto. O departamento de engenharia encontrou uma prensa que pode reduzir esse custo de produção em 12%, tendo um investimento de 1,7 milhões. Sabendo que cada peça tem o custo de R$ 123,00 e que são produzidas 21 peças no mês e que a empresa quer um retorno em três meses, a gente vai decidir se o projeto deve ser aceito ou não. Bom, então o custo atual de se produzir é R$ 123,00. O custo depois de a gente implantar esse projeto vai ser de R$ 108,24,00, que é a redução de 12%. O ganho aqui do custo atual para o custo... O custo depois que se implantar o projeto vai ser de R$ 14,76,00. O investimento inicial é R$ 1,7 milhões. Para calcular o payback, então, eu pego esse R$ 1,7 milhões e divido pelo que eu vou ganhar no projeto, que é R$ 14,76, vezes as 21 mil peças no mês. Ou seja, o payback aqui vai ser 5,48 meses, tá? 1 milhão vezes o retorno. Qual que é o retorno? O ganho por peça vezes a quantidade de peças. Então, eu tenho um payback de 5,48 meses. Esse projeto deve ser aceito ou não? Não, porque a empresa quer retorno em até três meses. Então, esse tipo de projeto, com esse investimento, não vale a pena se eu quero um retorno em três meses. Ah, mas conseguiu uma redução do investimento para R$ 500 mil. Ok, aí vai valer a pena, porque o numerador vai reduzir significativamente e a gente vai ter um payback menor, tá? Mas com essa infraestrutura e com o retorno de três meses, a gente não vai conseguir. E aí eu rejeito o projeto nesse caso.